Música 23 meses depois do início da pandemia do novo coronavírus, o desejo de voltar ao normal ainda não é realidade. Santa Catarina já registrou quatro variantes do vírus. A última subvariante da Omicron tem se espalhado rapidamente pelo alto potencial transmissível. O reflexo é percebido no volume de casos. São mais de 51 mil ativos em todo o estado catarinense. Os casos mais graves entre novembro do ano passado e janeiro deste ano estão atrelados a pessoas que não concluíram o ciclo vacinal entre primeira, segunda doses e reforço. Em Santa Catarina, 80% da população acima de 18 anos já está imunizada contra o Covid-19. Na faixa etária, entre 12 e 17 anos, a soma é de 50%. A preocupação da Secretaria de Estado da Saúde está com as crianças de 5 a 12 anos que não passam de 7%. Com autorização para imunizar crianças, o Serviço de Saúde é desafiado pela desinformação. Falsas notícias sobre efeitos que poderiam causar a esse grupo. As crianças, embora elas tenham um impacto menor em termos de gravidade do que os adultos e os idosos, elas têm uma parcela importante que são afetadas tanto pela Covid longa como também por síntomas neurológicas provocadas pela Covid. A preocupação do Estado com o período de festas de fim de ano, onde havia risco de maior taxa de contaminação, se mantém com o final do mês de fevereiro, quando surgem as festas populares propostas pelo Carnaval. A estimativa é que nos próximos 10 dias sejam registrados mais de 63 mil casos em Santa Catarina. Situação considerada crítica. Nesse momento, as portas de entrada do Sistema Único de Saúde são as mais impactadas pelo alto número de casos ativos, pela variante Ômicron, mas também monitorando toda a assistência hospitalar, a taxa de ocupação de leitos clínicos, leitos de UTI, para garantir a assistência à saúde dos catarinenses. A mortalidade também traz dados preocupantes. Nos últimos sete dias, o crescimento foi de 23%, passando de 181 para 222 óbitos. A média diária, que girava em torno de cinco mortes, subiu para 30 e deve ficar nesse patamar por conta das festas de Carnaval. Todos esses números foram apresentados durante a reunião da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Os deputados têm monitorado a situação desde quando surgiram os primeiros casos no mundo, no início de 2020. O fundamental é que se combatam as falsas informações, como foi dito aqui. Foi colocado isso como um dos grandes entraves para o andamento da vacinação. Que se continue, doutor Alexandre e doutor Macario, todos os esforços possíveis para ampliar a cobertura vacinal e também para o atendimento.